Olá, minha querida mulher maravilhosa! E aí, tudo bem com você? Eu sou Elaine Lima, psicóloga e faço parte da equipe de profissionais mulheres aqui do Grupo Elas Brasília. Estou passando por aqui para te fazer um convite muito especial. Nós realizaremos agora, no dia 7 de maio, a partir das 9 horas da manhã, a primeira roda de conversa com mulheres aqui no espaço do Grupo Elas Brasília. O tema dessa roda será As Dores e Delícias do Ser Mulher. Gostou da proposta? Então não perca tempo! Acesse o link na nossa bio, faça sua inscrição e garanta a sua vaga. A gente se vê no dia 7. Até lá! Tchau! A gente se vê no dia 7. Até lá!